Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Nós sabemos o quanto é difícil escolher uma boa série ou um bom filme para ser assistido, mas o canal Sobretudo vai indicar os melhores para vocês. E o nome do filme que vamos falar hoje é Pedido Irlandês. Conheça a nova comédia romântica de Lindsay Lohan na Netflix. Isso mesmo, já viu que já começa com uma ótima atriz que com certeza você já conhece e vai te cativar. Então, antes de falar de Pedido Irlandês, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações e se puder seja membro também. O mundo está em equilíbrio novamente, pois uma nova comédia romântica de Lindsay Lohan acaba de chegar na Netflix. Isso mesmo, então se você gosta de comédia romântica vai adorar, gente. Pedido Irlandês é o filme estrelado pela atriz e dirigido por Janine Damion, que repete a dobradinha feita com Lohan em uma quedinha de Natal. Chega agora para vocês e vocês precisam saber da história, então vem com a gente, já deixa o dedo no like e também se inscreve se não for inscrito e deixe um comentário carinhoso. Escrito por Christian Hansen, o filme é o primeiro projeto de uma parceria criativa de dois títulos que Lindsay Lohan fechou com a Netflix e que dará origem ainda ao longa-metragem de Our Little Secret, ainda sem nome oficial em português. Uma comédia romântica de Natal prevista para chegar esse ano no serviço também, gente. Então vamos lá. Para esse primeiro projeto, no entanto, a Netflix já soltou um trailer, que vocês já estão vendo imagens, bastante divertido mostrando o que podemos esperar em Pedido Irlandês, que além de cenas espirituosas e paisagens bucólicas na Irlanda, conta ainda com a trilha sonora de ótimos cantores que vocês irão reconhecer na hora que começaram a ouvir os The Chorus. Música que, assim como Lindsay Lohan, também foi Frizon no começo dos anos 2000, gente. Então já viu aí que tem uma ótima atriz, tem um ótimo roteiro e também tem uma música muito boa como trilha sonora. E vamos lá conhecer a história de Pedido Irlandês, produzido por Brad Crevoy e Michael Domian. Pedido Irlandês segue os passos de Madge Kelly, uma editora de livros bastante tímida, que está rumo à Irlanda para um compromisso importante, casar uma de suas melhores amigas. Aí já começa com um romance bem legal, né, gente? E também uma amiga que não está esperando nada, só esperando casar uma de suas melhores amigas. Aí começa uma coisa muito legal que a gente já viu em outros comédias românticas que sempre dão certo, né? O problema, no entanto, é que a jovem, uma das madrinhas do casamento, está apaixonada pelo noivo. Nossa, aí já começa tudo errado, né, gente? Uma das madrinhas já está apaixonada pelo noivo. Real novel Paul Kennedy, interpretado por Alexander Vlahos. Nossa, gente, ela não quer interferir, mas está pedindo para casar com o marido da amiga, com o que vai ser o marido da amiga. Aí já começou tudo, né, gente? Que bagunça é essa, né? Já começa, só em filme mesmo, já começa desse jeito. Poderia virar um filme de terror aí, se fosse um filme de terror, ia dar uma tragédia muito grande, né? Porque imagine só quando a noiva descobrir. Como, nas comédias românticas, pedido feito é pedido atendido. Maddy acorda no dia seguinte em uma realidade alternativa, em que se vê noiva de Paul e preste-se a realizar o seu maior sonho. Essa nova vida, no entanto, aos poucos, vai se mostrando bem diferente do que esperava. Não apenas porque Paul não é exatamente como ela havia imaginado, mas também porque a protagonista fica confusa ao se apaixonar de James. Nossa, gente, agora que ela está com o homem dos sonhos dela, se apaixona por outro, cara? Que isso? Ela, nossa, ela... Quando ela não tinha esse Paul, ela era apaixonada pelo Paul. Agora ela tem um Paul, vai se casar com o Paul e está apaixonada por outro? Nossa Senhora, essa menina aqui, hein, gente? Com certeza é uma comédia romântica muito boa, hein? Porque a história está vendo muitas partes cômicas, né? E vamos lá. Esse James é um fotógrafo que ela conhece na Irlanda e que parece ter muito mais a ver com ela. Então quer dizer que quando ela tem um cara, que é lá dos sonhos dela, ela se apaixona por outro que tem muito mais a ver com ela. Que reviravoltos, né, gente? E vamos lá. Ed Spellers encara a comédia romântica. Embora a Laurent já seja uma veterana das comédias românticas, essa é a primeira vez que o ator Ed Spellers encara um filme do gênero. Então, com certeza, ele vai sair bem do filme porque está do lado de uma atriz muito boa, né? Conhecido por produções mais dramáticas e densas como Aragorn, Dalton, Abby. Aragorn foi uma série muito boa, né, gente? Muito boa mesmo. E a quarta temporada de EU, Spears diz a Netflix que se juntar ao Lindsay e filmar a história na Irlanda pareceu a maneira perfeita de se aventurar nesse gênero. Com certeza, né? Porque essa menina é muito famosa e com certeza do lado dele vai levar ele, mesmo que ele não seja muito habituado nesse gênero, vai levar ele com tudo. Além de todos os nomes citados, o pedido irlandês conta ainda com Aisha Curry, no papel de Hattler. Quem não conhece ela, ela fez Hannah Montana, outra das melhores amigas de Maddie e Dakota Lohan, o irmão mais novo de Lindsay Lohan. O ator que apareceu quando era pré-adolescente e Linvin Lohan. O reality show dos anos 2000 sobre o cotidiano da família da atriz. Dará vida a Finn. Finn é um personagem que não teve muitas informações reveladas, mas já sabe aí que com certeza ele vai entregar um belo papel ao lado da irmã dele ali. Muito legal, muito legal mesmo. Vamos para o resumão de pedido irlandês, tá gente? E antes de vocês verem e ouvirem nosso resumão, eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito e também deixe um comentário carinhoso e aperta o dedo no gostei. Pedido irlandês é uma comédia romântica com Lindsay Lohan e Ed Sparrow, que vocês já devem saber, como eu falei para vocês aqui agora. E esse filme tem uma hora e 33 minutos. É uma comédia romântica, bem romântica mesmo, de romance, tá gente? E vamos para o resumão de pedido irlandês. Então já viram que ela vai numa pedra e pede que esse amor seja dela, né? Desse rapaz chamado Paul. E ela é atendida. Depois que ela é atendida, ela se apaixona para outro cara. Meu Deus, né gente? Já viu aí que vai ter muita confusão e também retrata, né? Tudo que a gente tem na mão, a gente não dá valor, não é isso? Parece que retrata isso, né gente? E é esse, é a indicação do canal Sobretudo. Espero que vocês gostem dessa indicação e se você está procurando outro tipo de gênero além desse, porque esse aqui é um gênero de romance, né? Se você quer um gênero de terror, suspense, comédia, documentário, qualquer outro tipo de gênero, a gente tem uma playlist chamada Vídeos do Momento. E essa playlist vai estar aqui na descrição, é só vocês clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir. Após apertar Reproduzir, vocês verão várias indicações do canal Sobretudo. E se vocês gostarem de alguma indicação, eu peço que vocês deixem o like, botando o dedo no gostei, e deixem o comentário falando que gostou do nosso vídeo, tá bom? E lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Ou, se estiver assistindo em outra plataforma, aonde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o seguir, aperta o botão de coração, aperta o botão de compartilhar, que tem em todas as plataformas, e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no e-mail, no Instagram, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês aqui no canal Sobretudo, até o próximo vídeo.